Aqui no Horto Municipal de Pousa Alegre Está se aproximando e a gente está cascando fora Tem perigo de dar o... Olha aí gente, que beleza Aqui no Horto Municipal Ele deu uma bocanhada no Uriça Ali está o pessoal vendo o jacaré Mas gente, olha aí que beleza Mas é muito, muito preservado, conservado E é sim, olha aí Aqui está ao lado, ao lado de um bairro, no centro Olha aí, as passarelas Mas é isso, é isso É uma pena, um minuto Não cabe É isso, é isso, é isso É isso, é isso